Música Boa, maçã Dá o ré Devagar Uma cera Ainda devagarzinho Agora foi bonito o burnout Devagar Ainda assim Ainda assim Mais devagarzinho Ainda assim Vai mais Mais um pouquinho Falei pá, parou Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Mais pra frente Mais pra frente Aí tá no pré-stejo Peraí, deixa eu ajeitar o volante Ó o dedo Vai Agora tá Desliga o booster Desliguei Tá Vai um pouquinho pra frente Tá no pré-stejo Tá Aí carrega Parou, parou, parou Tura, tura Solta, solta Boa, maçã E aí Aí sim Pressão, hein E aí, maçã Vai, pode ir Gostou, maçã? Chique, hein Bye, bye, bye